O PANCO Eu prefiro 27 calma calma mano cê abenjo com arroz Porque minha caneta no calibre e o meu freestyle é de 22 Calma que agora eu te acerto cuzão cê não entende mano eu tomo coice No final da suta eu vou te esvancar e de pontilindra eu mando trinta e oito Manda trinta e oito mas sou a 90 meu nome já passa doce É por isso que você vai morrer Você fala que eu sou feijão com arroz, cê tá de brincadeira? Feijão com arroz alimentou minha favela inteira Ok, ok Ele falou que ele é um 90 Ele acha que ele é sujeito homem Engraçado os MC que arranca a grita só citando o nome Então fica tranquilo, cê não entende, você se esconde Se sua favela se alimentasse de rima, parceria eu passa fome Mas a batalha é 90 contra o B13 Eu tenho que me citar, e eu não tô citando os outros, citando o meu nome Então deixa eu te explicar, ó, eu tô citando o meu nome Porque o 90 sempre manda bem Cita B13, mas quando você cita B13 Você tem que ser alguém Tem que ser alguém, cê não entende, sabe que você é acabado Hoje eu espanco o 90 e me torno um cara mais esforçado Acho que cê não pegou a visão, por isso agora eu falo há meses Hoje ele fala que eu não sou ninguém Daqui a uns vezes ele grita B13 Hoje eu espanco o 90, realmente você tá fudido Depois espanca mais 200 MCs e aí sim você empata comigo E eu faço assim, você vai espancar o 90, seja bem-vindo Todo dia eu ganho de mim Todo dia cê ganha de você, eu também Agora não evoluiu O meu exército é de espada, não ganho de 200 MCs em 3 mil Então não vem com esse irmão, já que você não consegue cuzão Tá achando que cê é sujeito homem, mas aqui na frente cê foi vacilão É? O seu exército de espada? E o que que aconteceu? Cadê o seu povo, hein? Todo mundo morreu Eu não sei se você entendeu Uma ideia que não te convence Meu exército, tu é do hip hop A gente vai viver para sempre Barulho para a batalha, família Aê, na moral Calma é o caralho, tá ligado? Barulho para a batalha, família É isso aí 90 finalizou, quem acha que 90 merece esse round, faça barulho Barulho para a B13 91 a 0, nós estamos perdidos E aí, põe a mão para cima em geral Põe a mão para cima em geral Se ele ganhou na resposta, cê também pode ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se ele ganhou na resposta, cê também pode ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Põe a mão, põe a mão, põe a mão Esse é nosso, carai Põe, põe, põe a mão Põe, 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 põe a mão Já matei, hoje eu vou te empurrar É do precipício Tipo o posto do filme que cê foi citar Infelizmente, menino, cê sabe O 300 ganhou de vários O invento, 300 ganhou de vários Quem ganha do 300, só 90 Ai, ele falou que ele vai me empurrar Mas você não entende a rima é sencela Eu me sinto figuido e repfixo Então não me pula que eu já tô na beira Tentando não fazer besteira Cê não entende, eu vou te explicar Eu me sinto pingo e do rap feed Já que eu vou te espancar e também dançar Não tem inteligência Não dá pra te responder Você gaguejou bem na hora da referência Deixa eu te explicar E eu me sinto que vai precisar Aquele que vai te matar Desse jeito não Por isso que você é fraco e agora você vacilou É o tipo de MC que fala que é nova geração Acha da hora é na city Que ele faz a tatatata travada E depois fala que é o drop do beat Tá vendo? Foi só a entonação, doutor Desculpa, vovô A nova geração chegou É muito fácil fazer isso, meu aliado É muito fácil, você da nova geração fez errado Eu lembro de alguns anos Quando ele achava que era brava 90 com a paz Hoje em dia a nova geração chegou E a sua antiga que brincou pra trás Então não vem, você não entende Por isso que agora tá à toa Esse velho eu já mandei embora Nova geração chegou com força Esse velho mandou embora Enfim, eu tô na semifinal A nova geração não tá tão boa assim Na moral, então chama o competente Bonaparte vem aqui para a final Pode chamar o Bonaparte sim Mas como você ganha dele se você nem tá ganhando de mim Você me entendeu? Por isso que eu faço aqui na obra fina Ele é o Bonaparte, você é péssimo, não é Bonaparte de pata e rima Barulho pra batalha Barulho pra batalha Aê, P13 finalizou, quem acha que foi P13, faça barulho Diferente, quem acha que foi 90, faça barulho P13, faça barulho 90, faça barulho 90 pra cima